E aí, mitológicos! Já pensou você ganhar para o seu Xbox One, GTA V, Fórmula 1 2020, Dead Vision, Fire Cry New Dawn e de quebra levar um Assassin's Creed Odyssey? É isso aí mesmo! É a nova promoção do canal Mais Xbox junto com o canal Joe e Vinny. Para você participar é bem simples, basta clicar aqui embaixo no comentário fixado e se inscrever nos dois canais. E no dia 23 vai rolar o resultado da promoção no primeiro vídeo do canal Mais Xbox e também o primeiro vídeo do canal Joe e Vinny. Se liga, mitológicos! Fala, mitológicos! Belezeiras! E eu plenário com mais um vídeo do seu canal de Xbox, esse é o canal de notícias do Ragazbogs One. E tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo! E se você já é inscrito aqui no Mais Xbox, meu, muito obrigado! E se liga, estamos quase chegando no 70k! Obrigado demais aí, galera! Show de bola aí, vocês que sempre dão força aqui para o Mais Xbox, beleza? E mais uma coisa, vamos ter lives do Mais Xbox lá na Amarelinha! Você sabe onde é a Amarelinha? É a D... D... eu não posso falar o nome, senão no YouTube você sabe como é que é, né, mitológicos? Mas sim, nós vamos ter live lá na D... não posso continuar, beleza? Procura lá Mais Xbox, por exemplo, que você vai achar nóis, ok? Vamos falar aqui de notícia, vamos falar de Game Pass, será que o serviço vai junto com o Xcloud e para outros consoles como o Nintendo Switch e também Playstation 4? Vamos falar também sobre a assinatura da Rexbox Live que já foi retirada do ar. Eita, é isso aí mesmo! Bora curtir aqui, é claro, qual é o nosso Mais Xbox que hoje tá supimpa pra você. Bora lá! Bom, pessoal, e bora falar aqui de Game Pass e Xcloud, em mitológicos. Vamos falar aqui se esses dois serviços vão chegar para o Nintendo Switch ou então para o Playstation 4. Tem muita gente aí que tá falando que o Game Pass e o Xcloud vai ser o carro-chefe da Microsoft. Com certeza eles vão ser o carro-chefe, né, fora os seus consoles e que vão chegar para outras plataformas. Vai ser algo multiplataforma. O Phil Spencer foi lá e deu um depoimento botando um ponto final sobre essa história, beleza? Pois é, o que ele falou? Que o problema das outras plataformas é não terem uma experiência completa Xbox. Infelizmente, tá ali baratinho para você ter um Xbox MPS Ultimate e levar aí consigo Xcloud integrado. Olha isso, cara! Olha uma experiência super baratinha aí, com custo-benefício bem bacana, cheio de promoção para você. E infelizmente, outras plataformas não têm acesso. O que ele falou foi o seguinte, que as outras plataformas competitivas, elas não estão realmente interessadas em adquirirem o Game Pass e também o Xcloud. Mas, ele falou que a Microsoft, juntamente com a divisão Xbox, eles querem estar onde estão os seus jogadores. Portanto, eles querem acompanhar os jogadores, eles querem que os jogadores fiquem ali conectados diretamente no seu Xbox One. Seja para um celular, para um tablet, num PC, num console. Eles querem conectar os jogadores através do Xcloud e também do Game Pass, onde você vai ter acesso ao seu catálogo de jogos. Portanto, é bem legal essa ideia da Microsoft e, é claro, cada vez mais você ter contato constante com a sua experiência com o Xbox. Portanto, as outras plataformas não têm interesse em adquirir o Game Pass e também o Xcloud. Beleza? Chega de besteira, hein, mitológicos? E bora falar agora do quê? Do Xbox Live Gold, que sumiu aí em um plano. Aliás, eu já tinha falado aqui no canal que a Microsoft já tinha abolido o plano de um ano de Live Gold e ela não perdeu tempo. Ela falou que não é bug, não é nada. Ela tirou do ar, ela tirou realmente do ar já a assinatura de um ano de Live Gold lá do seu Xbox One. Tem lojas que podem ter aí vendendo ainda a assinatura de Live Gold, porque é cartão, tem estoque, né, tem todo um estoque. Mas, se ela for comprar novamente, não acha mais, a não ser que tenha estoque ali no fornecedor, ok? Tem mais, caso não tenha ali no fornecedor, não vai ser mais vendida a assinatura de um ano de Xbox Live Gold. E no Xbox One já tirou, já foi limada, a assinatura já foi limada. Se você comprar ainda a assinatura de um ano através de cartão, né, ok, cartão tudo de acordo com a Microsoft ali, bonitinho, inclusive tem na pontual ali, vai funcionar numa boa. Podem aí, se você achar cartão de um ano de Live Gold, beleza, assina tranquilo. Mas, pelo Xbox, já não tem como você encontrar pra comprar, ok? Se você comprou por fora através de um lojista, seja lá na nossa Pontual Games ou em outra loja, você pode utilizar normalmente. Agora, pelo Xbox, você renovar, não tem mais como. Já era a assinatura de um ano, então acho que é meio que consequência a Microsoft migrar pro Game Pass Ultimate pra você aí ter acesso a todos os serviços, né, Game Pass, Xbox Live Gold e também xCloud. Vai ser uma coisa só. E é claro, assina o plano anual. A galera fala, ah, mas 39 e pouco por mês, aí vai ficar caríssimo o plano anual. Não, tem desconto, né, pessoal. Portanto, vamos ver que fim vai dar nisso, mas eu acho que a Live Gold tá indo pro Beleleu e vai se juntar junto com o Game Pass Ultimate. E é claro, muita calma nessa hora. Os jogos online free to play, você vai poder jogar de graça, sem precisar de Live Gold. Essa é a proposta aí que tá rolando nos bastidores, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felicidades sempre. Falou! Fiquem em paz.